Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Diário da Dieta pra vocês. Hoje já é quarta-feira, mas eu já estou gravando desde ontem pra vocês. E eu vou deixar passando aí o que eu comi ontem. Ontem, no café da manhã, eu comi um pãozinho com ovo, o pão tinha um queijinho em cima, café sem açúcar e uma banana de manhã. No almoço, eu comi escondidinho de abóbora com carne desfiada, estava bem gostoso, uma delícia. No lanche da tarde, eu comi melancia e abacaxi. E à noite, como ontem foi dia de vídeo, eu fiquei até tarde editando, deu problema, subiu o vídeo, e depois tive que subir de novo, excluí, então perdi a hora e acabei que na hora que eu fui comer, não tinha me organizado e eu estava sem expediente, né, pra poder fazer alguma coisa pro jantar. Pedi pra meu esposo buscar alguma coisa pra mim comer e ele falou assim, meu sanduíche, que eu tô mostrando aí pra vocês, gente, super de boa comer um sanduíche. Esse sanduíche só tinha carne, queijo, cebola, salada, não tinha aquele monte de coisa, né, que tem, mas se tiver uma vez ou outra, você pode comer também. E não é sobre não poder comer, você pode comer de tudo e depois você vai tentando readequar, você faz um exercício mais puxado pra queimar as calorias aí dessa refeição. E aí ontem não fiz exercício, né, não fiz nem caminhada, nem usei exercício em casa porque estava bem cansada, né, fazendo as coisas. E hoje, quarta-feira, vamos começar aí, já já eu mostro meu cafezinho da manhã pra vocês. Espero bastante que vocês gostem desse vídeo. E já deixa o like aqui pra mim, gente, porque vocês não estão deixando o like, vocês estão assistindo, mas não estão deixando o like. Então vamos lá seguir com o nosso diário da dieta. Bora pro vídeo. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, e eu acho importante frisar aqui, é que desde a semana passada, eu acho que desde quarta, eu achei uma moça aqui que vende marmitinhas mais saudáveis, né, sem muitos conservantes e que se prontificou a fazer as marmitas de acordo com as pesagens que eu consumo mais ou menos, né, aqui no decorrer do dia. E ela fez um valor assim que eu posso, né, dou conta de pagar nesse momento. E aí eu tô fazendo esse teste aí desde quarta, né, vocês viram que tivemos panquequinha na semana passada no almoço, tivemos almôndegas e já era das marmitinhas dela. E vou deixar passando aqui pra vocês o contato no Instagram dela, né, pra vocês seguirem ela lá. E se você for aqui de Porto Velho também pode testar aí as marmitinhas, porque o tempero dela é bem parecido com o meu. É uma que um dia bem caseira, bem gostosa, e eu tô fazendo esse teste aí com o horário do almoço. Então, tô pegando essas marmitinhas pra comer no horário do almoço, que aí eu me preocupo só com o café da manhã, meus lanches e com o meu jantar, né, pra fazer as preparações, né. E eu acho que vai dar certo, gente. Celular me testando aqui. E assim, eu acho que vai dar certo, tá? E eu tô falando bastante assim porque eu já tô aqui no trabalho, e não quero fazer muito barulho, né, pra não atrapalhar o pessoal das outras salas. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Bom, pro cafezinho da manhã de quarta-feira, meu esposo comprou esse pãozinho aqui, acho que é pão manual. Eu vou tirar o miolo dele e vou rechear com dois ovos. E ele comprou também pão de queijo e uma xipa. E eu vou tomar também o cafezinho. Aí, hoje teve festa de aniversário aqui de uma colega de trabalho. E, gente, hoje eu fui forte, tá? Porque tinha salgadinho, salgadinho assado, salgadinho frito, bolo. Eu não peguei nada. Só peguei essas duas frutas aqui, que é uma maçã. E essa aqui eu ainda vou pesquisar, porque eu nem sei o nome dessa fruta. Mas eu peguei pra experimentar. E esses aí os equilíbrios que a gente vai fazendo, né? Por exemplo, ontem eu comi um sanduíche. Eu poderia chutar o balde agora e comer salgadinho. Comer, já comi ontem mesmo, né? Mas aí eu lembro, eu já tinha o meu café da manhã aqui. Que, inclusive, tá até bem passadinho, né? Da minha, das quantidades, das calorias. Mas vale a pena também, entendeu? E é aí que a gente vai fazendo o balanceamento, né? Tira daqui, bota dali. Pra não consumir muitas calorias aí no final do processo ou no final do dia. Então, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Que já são nove e quarenta, né? Que eu tava esperando pra ir lá cantar parabéns pra colega. Até daqui a pouco. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 É uma carne mais barata, né? E essa vai ser a nossa jantinha de hoje. E espero que vocês também estejam se inspirando aí para comer bem e se exercitar, gente. Não significa que para você emagrecer você tem que ficar sem comer. Por favor, vamos mudar esse foco, essa mentalidade aí. Até amanhã. Bom dia pessoal, quinta-feira por aqui. Nosso cafezinho da manhã hoje é uma panquequinha de aveia com ovos. Coloquei um ovo e 10 gramas de aveia, recheei com carne moída e um pedacinho de queijo. Tomar o cafezinho preto de todos os dias e também tem uma banana. Provavelmente eu vou comer no lanche da manhã. Para do almoço por aqui, hoje eu vou comer a marmitinha que eu falei para vocês. E hoje é escondidinho de batata com frango e saladinho. Eu trouxe um tomate, piquei aqui, mas acabei não trazendo tempero nem nada. Então, o tempero do tomate vai ser o escondidinho aqui. Está com a cara ótima. Gente, já comecei a comer aqui e retificando. Eu falei que era de batata, né? Mas não é de batata não, gente. É de mandioca. Nossa, pensa na delícia que está esse aqui. Muito gostoso. E eu não sei o que ela faz. Porque o frango dela fica bem suculento, sabe? Fica moladinho. Nossa, está muito bom isso daqui. Hum, maravilhoso. Pessoal, o cafezinho da tarde por aqui, nosso lanchinho. Hoje eu tenho uma maçã, vou comer dois pedacinhos de queijo. Aqui tem um bolo de chocolate que eu fiz ontem. E essa fatia é o que eu vou comer do bolo todo. E aqui tem cafezinho com leite e canela. Vou estar comendo aqui meu lanche. Vou terminar de editar esse vídeo, porque eu já quero subir ele hoje. E só depois eu vou fazer alguma atividade física. Não sei se eu vou caminhar ou se eu vou fazer em casa, igual eu fiz ontem. Mas eu vou fazer exercício hoje, tá? E pessoal, eu já vou terminar esse vídeo por aqui, porque eu preciso terminar de editar ele. E já subi ele já, já. Acabei tomando café um pouquinho mais tarde de hoje. O café da tarde. Agora vai dar... Não sei se já são 18 horas ou se já está quase próximo. E aí eu ainda vou tomar café aqui e vou terminar a edição. Vou fazer capa. É bem trabalhoso os dias que eu tenho que subir vídeo. Por mais simples que sejam os meus vídeos, né? Não tem nada muito elaborado. Dá sim um certo trabalho. A gente tem que lembrar de gravar na hora que a gente vai comer. Depois tem que fazer as edições, melhorar um pouco o som, tirar alguns ruídos que fica. Então dá muito trabalho fazer edição de vídeo. E também ficar lembrando em ter aquela responsabilidade de todas as refeições que a gente vai fazer, ter que gravar. E a gente faz porque a gente gosta mesmo, porque a gente ama. E porque a gente tem o intuito também de ajudar outras pessoas que podem estar precisando, né? Que podem estar na mesma situação que a gente, né? Eu digo assim, eu penso, né? Que tem outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Lutando aí contra a obesidade. Tentando melhorar um pouco a qualidade de vida. E é assim, gente. É vivendo um dia após o outro. E com fé em Deus, todos nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. E peço desculpas também. Hoje é o dia das desculpas, né? Porque eu tenho percebido que os meus últimos vídeos eu tenho terminado assim, tudo com a cara bem base. Nenhum batomzinho, nenhuma make. Mas, gente, eu fiz a minha maquiagem hoje de manhã. E como eu tenho pele oleosa, sai bastante óleo, né? E durante o dia eu vou tentando limpar. Chega essa hora, 8 horas. Ou 18 horas. Não tem praticamente mais nada no rosto, né? Mas vocês relevem aí vida real, tá? Não vou fazer uma maquiagem só pra vir aqui terminar o vídeo. Não faz sentido, né? E eu espero que vocês reconsiderem aí, tá bom? E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você gosta dos diários da dieta. Deixa o seu gostei aqui pra mim. Ele ajuda demais, tá? Porque ultimamente tá difícil, gente. O YouTube não tá entregando os meus vídeos. É meio que desmotivador, sabe? Então, se você gosta. Se você tá apoiando o meu trabalho. Deixa o seu gostei aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. E quem puder aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Beijo, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.